Vai começar mais um programa da Lucas Tum Games! Muito bem, eu sou a princesa. Muito bem, eu sou o Daniel. Muito bem, eu sou a Camila. E esse é mais um vídeo de... Scary Teacher! E hoje eu vou jogar uma fase bem difícil, que eu acho que hoje eu vou ter que provar que eu sou boa de verdade. Você é boa, eu confio. A fase de hoje, a gente vai ter que pegar uma cadeira pra pegar uma chave que ela esconde em cima do armário do quarto dela. Tá. Depois a gente vai pegar uma vassoura, tocar a campainha com a vassoura, e do lado da porta tem uma máquina de neve. E a chave é pra isso, a gente vai ligar a máquina de neve. E aí a gente vai sair correndo. Pra ir lá, tem que dar a campainha... A chave! E onde tá a cadeira? E onde tá a chave? A gente vai achar. A chave tá em cima do... A chave tá em cima do armário do quarto dela. A cadeira a gente vai ter que achar. Tá. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. Olha, pessoal, tá nevando lá já. Essa é a fase especial de inverno, me contaram. É? Hum. Legal. Ela tá tirando neve de casa. Olha, a gente já jogou nevando aqui de neve nela. Ó, ó. Jogou neve em todo mundo. Vamos lá, vamos translar ela. Porque ela merece. E aquela risada, a gente tá com raiva muito boa. Não é tudo mais engraçado. É, gente, de hoje. Onde que ela tá? Na cozinha. Será que eu já entro? Ah, eu posso entrar por trás. Ela tá lá atrás? Não, ela tá na cozinha. Vou entrar pela escada. É a cadeira. Não tem uma cadeira aí? Mas eu acho que não dá. Ah, será que ela... Olha a chave ali em cima da mesa. A chave em cima da mesa. Mas é a chave que tá em cima do armário dela. Eu odeio que ele fica pitando. Parece que ela tá perto. Mas é isso. Não dá oito lá. Ela tá lá embaixo. Ah, sala de tortura. Vamos ver. Aí a chave em cima... Alguém tem que pegar aí? Achei que ia a cadeira. Ah, aqui é uma cadeira. Peguei. Agora a gente tem que ir no quarto dela. Já achei o quarto dela. Tá aqui, ó. Gente, essas placas facilitaram muito a nossa vida. É verdade. Eu adorei. Aqui o quarto dela. Antes não tinha, né? Gente, agora qual deve ser o armário? Não, jogou fora. Cadê a cadeira? Jogou fora. Aqui, gente. Mas como que eu vou colocar ela? Ajuda aí, Dani. Não. Você vai colocar a cadeira? É, pra ela poder subir. Pra ela poder subir. Chega perto. Chega perto do armário. Deve ter um armário. Chega perto. Ó, a chave tá aqui, eu acho. Chega perto. Chega perto do armário. É igual a escada. Aí você solta. Não, chega perto do armário e solta. Tá bom. Eu tô ao máximo. Não, ele joga pra cima. Vamos tentar em todos os armários. Ó, vai. Tenta. Não, mas isso é pra abrir. Que estranho. Clica, clica. Calma, calma. Eu também ia ter que abrir. Aí. Calma. Ai, boa. Tá ali já. Lá. Ai, peguei. Boa, galera. Conseguimos pegar a chave. Agora fala na vassoura? É, a vassoura tá lá embaixo. Na cozinha? Ela tá onde? Será que eu desço? Vou descer. Vai, desce. Agora eu vou lá pegar a vassoura. Tá aqui embaixo. Ih, será que ela não repara nessa bagunça que a gente vai na casa dela? É. Que estranho. Olha, tem duas vassouras. Cuidado. Sabe isso? Eu acho que isso aqui é mesmo de fregão. É, não parece em alguma... Não, é vassoura. Mas acho que é isso mesmo. É, é vassoura. Agora a gente tem que ir. Mas ela tá por aqui. Cuidado. Ela tá na sala? Ela tá sentada. Ela tá na sala. Calma, calma, calma. Fecha, fecha. Ela nunca vai pro porão, né? É, mas ela sente quando a gente tá fazendo besteira. Ela sente, gente. Ela sente. Ela vai no lugar certinho da casa. Ó, ela tá na sala. Você e agora? Sai, vai pro outro lado. A gente vai ter que esperar. Não, mas se ela ver... Sai, vai pra esquerda. Ah, mas se ela ver... Ai, meu Deus, eu tô com medo dela entrar aqui. Mas não, né? Você ia entrar aqui. Não, não, subiu, subiu, subiu. Calma. Quero ir lá pra fora. Vai até pra armadilha. Isso é em cima da armadilha. Não, 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 não. Eu acho que eu vou pegar a armadilha. Eu acho que eu vou pegar a armadilha. Não tava ali fora, ali embaixo? Perto do... Só vamos ver um dedinho. Só vamos ver um dedinho. Tá, a companhia tá aqui, ó. Vamos ver um dedinho. Tá perto do jardim, eu acho. Do jardim? Não sei, não me lembro agora. Eu vi essas mesas e achei que tava ali. Vamos só procurar. Deve tá lá fora. Ah, eu acho que é isso aqui, ó. Tá bom, então acho que a gente vai ter que ligar a campainha primeiro. Não, vamos arriscar. Dá tempo, ela tá lá em cima. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Mas se eu for a campainha, ela vai vir, não? Não, eu acho melhor deixar lá. Vai logo, vai logo. Tchau, 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 tchau. Vai rápido, rápido. Tá, vai dar tempo, vai dar tempo. Vai botou. Liguei. Sai. Rum, rum. Rum, rum. Rum, rum, rum. A gente viajando no táxi. Go, go, go. É o clube. Go, go, go. Ele falava inglês. A gente falou que é alguma coisa de jogo. Não, foi que a gente veio de jogo. Go, go, go. Ó, tá dizendo. Eu acho que vai dar certo. Eu também acho, que fez tudo muito certinho. Nossa, foi rápido também, né? Eu achei que tinha muita coisa. Uhum. Vamos. Ih, ela tá demorando muito, tem meio estranho. Mas ela tá indo pra lá. Ih, a gente tocou a campainha, tem mó tempão. É agora. É agora, é agora. Ó, aí vamos ver. Ó, não, bola de neve gigante. Ó, não, acho que ela ouviu a campainha. Ah, que a máquina não tá ligada. Sim, tá indo abrir. Tá indo abrir. Ela virou uma bola de neve. Vamos lá, vocês. Paz e concluída. De primeira. De primeira. Vai, Tia, time. A gente tá muito bom nisso aqui. Ei, voltamos a ser uma equipe de milhões, né? Voltamos, jogamos. A equipe de milhões vai estar online. Ah, entrosado. É isso aí. Ah, 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 ah. Ele tá triste porque ele não tá jogando, mas o próximo ele vai jogar. Não, o próximo é só vocês dois, tem que eu falar. O próximo é sua, não. Não, o próximo é uma competição entre Camila e princesa. Daniel. Não, a gente não vive sem você. Ah, mentira. É verdade. Não, 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 não. Mentira. Você ajuda a gente. É. Então, gente, na próxima vai ser a competição. É, eu acho que já tá na hora de acontecer isso. E eu vou ser a jurada? Jurada. Eu vou ser a jurada e vou avaliar vocês. A gente vai jogar a mesma fase. A gente vai jogar a mesma fase e a gente vai ver quem vai mais rápido. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aqui no vídeo pra gente voltar e fazer essa competição. E comentem aí as dicas que vocês querem dar. E comentem também quem vocês acham que vai ganhar. Qual é o time de vocês? Eu já tenho meu rolado. Se é time princesa ou se é time Daniel? Qual é a sua vota? Eu não vou falar. Toda a equipe, não. É que todo mundo é do meu time, tá? Porque eu sempre joguei Scare Titi. Mas eu sou a melhor do que Guilherme. Quem é Guilherme? Lembro da equipe do Guilherme. Bom tempo. É isso, pessoal. Não perca o próximo vídeo. Vai ser o grande desafio Scare Titi. Beijo, gente. O desafio final. Tchau.